E vem conferir a análise do 18º episódio de Jujutsu Kaisen. E chegou na última sexta-feira o 18º episódio da segunda temporada de Jujutsu Kaisen. Vale destacar, no Japão o episódio teve um atraso de um dia, um adiamento de um dia. Eu não sei exatamente o porquê desse adiamento, mas ele realmente teve um adiamento pra quem não percebeu. Quem conseguiu assistir na quinta, saiba que foi porque ele foi pro streaming. Mas ele atrasou pra chegar em outros streamings do mundo, como na Crunchyroll, exatamente por esse motivo do atraso no Japão. Ele tinha que adiar o episódio por um dia e por isso que pra muito lugar do mundo ele lançou na sexta-feira. Mas nessa semana, o 19º episódio que vai ao ar, vai lançar de forma natural, de forma normal, na data que já tá programada. Bom, o episódio começa da mesma forma que o último terminou. Nós vemos, na verdade na cena pós-cresce do último, que é o Nanami ainda estando vivo. Pra quem não lembra, o Nanami, ele depois de lutar, ele tava achando que conseguiria sobreviver, mas apareceu o Jugo, numa hora que eles estavam ganhando do Dragon. E a partir daí ele ataca todo mundo que está naquele recinto, o Jugo, e acaba quase destruindo todo mundo. E um dos que mais sofreu foi o Nanami. A gente não sabia se ele estava vivo ou se ele tinha morrido por causa do Jugo. Mas ele mostra de pé, e ele mostra que ele está vivo, mas com metade do corpo queimado, sem cabelo, só na carne viva, sem um olho. E aí ele está meio que, você vê aqui nas últimas, você vê que ele pode morrer a qualquer momento. E o episódio começa a partir desse ponto. O episódio começa mostrando ele, e já faz um paralelo que é super interessante, que é como que está acontecendo dentro da cabeça do Nanami. Ele está tão mal, ele está tão quase morrendo, sem saber onde ele está, que ele já vê como seria o seu paraíso ideal. E o seu paraíso ideal, desde que ele falava a primeira vez que ele apareceu, seria ele não aposentando, não tendo preocupações. E ele fala meio que como seria o seu mundo ideal. Seria num lugar onde tivesse uma praia, uma bela natureza, e a partir dali ele conseguisse viver seus dias em paz. Com uma família, longe do seu trabalho, mas também longe do mundo da feitiçaria. A partir daí, ele seria o mundo ideal. E ao mesmo tempo que a gente vê esse mundo ideal, do Nanami sorrindo, do Nanami feliz, a primeira vez que a gente vê ele sorrir, a primeira vez que a gente vê ele feliz de todo o anime, ao mesmo tempo a gente vê a dura realidade que é, ele está sem metade do corpo praticamente, e está sofrendo muito, quase morrendo. A partir daí, ele chega numa parte daquele, da estação de trem de Shibuya, onde ele vê que existem várias criaturas transformadas pelo Mahita à sua volta. E ele provavelmente pensa que ele vai ter suas últimas forças para lutar contra aquele bicho. E só com um braço, e sem conseguir usar metade dos seus poderes, ele vai destruindo um por um. E esse episódio começou de uma forma incrível pra mim. Eu adoro como eles vão fazer esse paralelo do mundo ideal pro Nanami, como seria o que ele queria realmente ter, porque foi o que a gente nunca viu, até uma realidade dura, que é aquele personagem que a gente gosta tanto lutando. E isso é muito bom até, porque a gente cria um meio que um vínculo forte com o personagem desde sempre. Porque ele é um personagem muito legal, mas ao mesmo tempo eles conseguem criar um senso de urgência e perigo, que dificilmente a gente teria com o Nanami. Nanami é um personagem muito forte, muito poderoso. Então a partir daí, sempre que ele entra numa luta, a gente não tinha tanto medo do que ia acontecer com ele. Aqui, sem metade do corpo, até os monstros mais fracos e eles estando rodeados, a gente fica com medo. Mas a gente consegue ver que um por um ele vai matando. Um por um a gente vê como aquele homem está sofrendo, ao mesmo tempo que a gente sopre vendo o seu paraíso. Quando ele destrói todos, e ele tá falando do que é sua vida perfeita, ele fala, você sempre esteve aí desde o começo. E quando ele olha pra trás, ele percebe que o Mahito está ali. O Mahito ele sabia que estava ali desde o começo, e o Mahito estava usando exatamente a tática de batalha dele, que seria, ele transformou todo mundo naquele metrô e colocou todo mundo naquele lugar exatamente pra cansar o Mahito. Porque ele sabia que apesar do Mahito estar sem metade do corpo, o Mahito foi alguém que... o Nanami estar sem metade do corpo, o Mahito sabe que na primeira temporada, ele junto com o Itadori, conseguiram praticamente destruir ele naquela luta da escola, tanto que ele teve que usar sua expansão do domínio contra os dois pra poder sobreviver, senão ele iria morrer. Então essa foi a tática que o Mahito usou contra o Nanami, soldar várias criaturas ao mesmo tempo, pra ver ele morrendo, pra ver ele ficar mais forte, e se ele não morresse, ele ia lá e destruir. Nesse momento o Itadori chega na sala, e nessa parte do Itadori, ele relembra várias frases que o seu avô falou, que ele falou, que ele prometeu, envolvendo... Quem vai lembrar, no episódio passado, o Itadori recebeu uma dura realidade que é, ele não tem controle do seu corpo, o Sukuna controlou seu corpo, e a partir daí ele destruiu milhões, e uma das últimas palavras que ele falou com o seu avô, seria que ele iria conseguir honrar o seu legado, salvando todo mundo, e ali ele deixou todo mundo morrer. Na hora que ele chega, o Nanami antes de morrer, ele vê o Hanabi na sua frente, e ele vê que tá perto da sua morte. Ele dá o seu último sorriso verdadeiro, e ele conversa com o Itadori, falando que vai deixar as coisas pra ele, e o Mahito acaba destruindo o Nanami. A partir daí, vai começar a luta entre Mahito e Itadori. O Mahito odeia o Itadori de todas as formas, e ele quer fazer ele sofrer de todas as formas possíveis. Tanto que, obviamente o Mahito iria matar o Nanami, sabendo da sua força, e sabendo que ele poderia ser um perigo futuro. Mas, tem um ponto que prova porque o Mahito matou o Nanami naquela cena. Porque ele fala, a gente pode conversar um pouco antes de eu te matar. E eu acho que isso que ele ia fazer, eles poderiam conversar, ter uma ideia, e no final eles iriam lutar pra se matar, o Nanami e o Mahito. Mas quando o Mahito viu que o Itadori viu o Nanami, ele falou, agora é hora de matar, porque se eu matar esse cara na frente do Itadori, eu vou destruir ele psicologicamente. E é isso que o Mahito quer. O Mahito quer destruir a alma e o espírito do Itadori, pra depois realmente matar ele fisicamente. Esse é o plano dele. E aí começa a batalha entre os dois. O Itadori quer lutar contra o Mahito, e o Mahito usando seus poderes. A luta vai escalonando de uma forma bem interessante, porque o Mahito continua usando as suas transformações, que são humanos transformados. E isso é uma fraqueza contra o Itadori, que nunca vai lutar contra humanos. Então ele sabe que se ele matar aquelas pessoas, mesmo que sejam criaturas daquela forma, ele vai destruir. Ele vai acabar matando pessoas que poderiam ser salvas. E não é só isso. Logo depois de ele matar milhões de pessoas, ele sabe que a sua promessa está abalada, e ele também está abalado. Nesse ponto, vira praticamente uma luta de força bruta, contra alguém que consegue fazer várias invocações, pode dizer assim, de criaturas. E a luta, ela é interessante, mas eu não gostei dela. Quando eu paro pra pensar, como o Jujutsu Kaisen estava evoluindo as suas lutas, cada episódio eu consigo falar, uma luta melhor que teve. Sempre como eu falei nos vídeos passados, eu chegava pra fazer um vídeo e falava, essa é a melhor luta da temporada, essa é a melhor luta da temporada. E nesse caso, essa não é a melhor luta da temporada. Em relação à animação, a traços, a fluidez, eu achei que esse episódio não foi tão fluido como eu esperava. Até o Itador teve uma luta muito melhor nessa temporada. O Mahir também teve uma luta melhor nessa temporada. Aqui os dois juntos, que eu achei que poderia ser uma ótima batalha, porque o Itador é um cara muito físico, e um físico mais no corpo a corpo, poderia chegar a cenas incríveis de animação, aqui não aconteceu. Tem cenas que não estão tão bem renderizadas como um todo, com um certo traço a mais, você vê que falta aquele detalhe, você vê que a qualidade está um pouco mais baixa. Nesse ponto, me decepcionou muito. Uma luta que eu esperava muito, dois personagens com um potencial gigantesco de luta, a animação podia brilhar, mas ela não conseguiu brilhar. E aí chega naquele questionamento, que eu até quero fazer um vídeo aqui no canal, falando sobre a crise que tem dentro do estúdio, que está fazendo a animação de Jujutsu Kaisen. Não a crise deles, mas a crise em relação a condições de trabalho. Pra quem não sabe, a cada episódio que passa no Jujutsu Kaisen, um novo animador aparece e fala das péssimas condições de trabalho, horário, salário, comida, que eles estão tendo pra poder fazer esse trabalho. Tanto que o último episódio, que eu achei incrível, por outro lado, depois de ser o episódio, eles falam que o episódio não estava pronto. Ele estava lindo o episódio, estava incrível, mas ele poderia ter sido ainda melhor. Só que eles não conseguiram terminar a animação em tempo, pra mostrar como os prazos são curtos e como os animadores são muito explorados ali. E obviamente uma corda de esticar. E obviamente animadores estão saindo da obra, e você vê o que está acontecendo aqui. Nesse episódio não foi terrível, o pior episódio do mundo. Mas quando você pega a qualidade da obra como um todo, você consegue perceber que aqui, isso já está sofrendo. Você vê que a falta dos animadores, a falta de tempo pra eles renderizarem algumas coisas, deixar algumas animações melhores, traços melhores, já começou a sofrer aqui. Porque é uma luta que tinha um potencial gigantesco entre Itador e Mahito, é uma luta que foi bem abaixo da média, em questão de qualidade técnica de animação. O episódio começa muito bem com o Nanami, mostrando como ele imagina as coisas e pensa nas coisas. E tem uma parte que ele até consegue ser bem animado até certo ponto, porque não tem tanto o que colocar ali. Mas na parte do Itador e contra o Mahito, me decepcionou muito. O episódio fica fluindo muito em volta disso. E isso acabou me decepcionando, a ponto que quando a luta acaba, o Mahito acaba fugindo do Itador. E uma parte está indo pra um canto, e outra parte acaba indo pro outro. Ele se divide pra enganar ele. E na hora que ele sai da sala, ele dá de cara com a Nobara, que vê que é o Mahito, fica revoltado pra acertar ele. E aí o Mahito também fica feliz de ver ela, porque ele fala, ela é alguém do time do Itador, então a partir daqui eu posso destruir ela e matar ela, pra poder fazer com que o Itador se quebre mais. Como eu falei, essa é a missão dele, destruindo o homem, aos poucos seria o Itador. E aí ela tem uma sequência de ação bem rápida, e o episódio se encerra. Como eu falei, em questão de episódio, teve coisas muito interessantes. A despedida do Nanami, foi muito bonita, foi muito interessante. Eu adorei como foi poética, até a parte da morte dele, a parte de como ele ficou emocionado, a parte de como ele sorriu pela primeira vez, como se fosse realmente ele descansando. Porque uma coisa que ele reclama, desde a primeira vez que ele apareceu, é que ele nunca consegue descansar. E como o trabalho sempre foi muito puxado pra ele. Então a partir daí, aquele último sorriso dele, é como se ele se libertasse, como se ele desse realmente o seu último sorriso de estou livre, agora eu posso finalmente descansar. Porque eu sei que o que tiver na mão dessas novas gerações, eu sei que eles vão se proteger. Tanto que quando ele tá lutando, ele tá quase morrendo, ele pensa, eu tenho que sobreviver pra salvar os alunos que eu tô tendo que proteger. Quando ele vê os alunos ali, ele pensa, eles já podem se cuidar sozinho e eu posso descansar. E ele acaba morrendo. Essa parte inicial foi muito boa. Toda a parte que envolve depois do início, que é quase até o final, que a luta do Itadori contra o Mahito, não foi tão boa assim. Em relação à animação, até como a batalha foi feita, eu não gostei muito. E termina com ele e com a Nobara. No fim, esse foi um dos episódios até muito bonitos pelo começo, mas foi um episódio que eu esperava muito mais. Até esse começo do Nanami que eu gostei, com uma animação melhor, ficaria até mais poético, mais bonito, como o resto da temporada teve. Não foi um episódio terrível, mas achei bem fraco, comparado com a temporada como um todo. E infelizmente, porque o Nanami é um personagem incrível, que eu gosto muito. E eu digo mais, ele salvou o episódio. Porque se não tem esse começo, se só tem a luta do Itadori, por exemplo, achei o episódio muito fraco. Mas aqui, como tem o Nanami, ele levou o episódio que, infelizmente, como eu falei, com os problemas dos animadores que estão tendo, já começa a sentir um pouco aqui, porque uma luta que tinha um potencial de ser incrível, se perdeu um pouco com uma animação fraca em vários pontos da luta. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você achou das despedidas do Nanami? O que você achou da animação desse episódio? O que você achou do episódio como um todo? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.